Quando Deus decide abençoar alguém Não adianta o inferno levantar Porque Deus já decretou sua vitória Ele é Deus de poder, faz milagre acontecer Basta apenas você crer Basta como Daniel na cova dos leões Que o Senhor livrou da busca deles Mesmo com o seu decreto assinado Daniel orou a Deus e ele foi livrado Porque Deus já decretou sua vitória Porque Deus já decretou sua vitória Não há mais o que temer Jesus tem todo o poder Basta apenas você crer Basta como Daniel na cova dos leões Que o Senhor livrou da boca deles Mesmo com o seu decreto assinado Daniel orou a Deus e ele foi livrado E ele foi livrado Daniel orou a Deus e ele foi livrado Daniel orou a Deus e ele foi livrado Daniel orou a Deus e ele foi livrado Música Amém.